De Nazaré, Nossa Senhora vai caminhar pelas ruas de... TV Centro-América, com você. Olá, bom dia. Sábado, véspera das eleições, o MTTB chega com as informações pra você que vai... ...e a gente espera que todos saibam escolher o melhor para o Estado e para o país. ...de hoje, os números da última pesquisa em top, com a intenção de voto para governo do Estado e Senado. Ao vivo, as orientações do TRE para estas eleições. Como os índios de Mato Grosso se preparam para votar amanhã? O principal desafio para a justiça eleitoral é ajudá-los a entender como essa máquina funciona. Nossos repórteres foram até a aldeia dos Enauê-Nenauê, na divisa com Rondônia. Muitos não falam o português. Um temporal com vento de mais de 50 km por hora causou estragos em Rondonópolis. E agora temos imagens ao vivo da capital de Mato Grosso. Olha a tranquilidade, temos muitas nuvens do céu neste momento. Um pouquinho de sol, sol entre nuvens. Temperatura de 31 graus, agora 11 horas e 1 minuto. É o MTTV, primeira edição especial de sábado, que está na sua casa, para todo o Estado de Mato Grosso. O temporal de ontem, no meio da tarde, em Rondonópolis, no sul do Estado, causou estragos pela cidade. Todas as ruas foram alagadas e os fortes ventos, que passaram dos 50 km por hora, destelharam até casas. Ainda bem, né, que ficou tudo tranquilo aí depois do acidente. Apesar desses estragos, o Corpo de Bombeiros de Rondonópolis só recebeu um chamado sobre queda de alas. O temporal causou danos na rede de distribuição de alta tensão, que distribuiu energia para os bairros, distribui energia para os bairros que nós mostramos aí. Vila Aurora, Nova Aurora e Alto do Aurora. E agora, agora o assunto eleições, porque Mato Grosso tem mais de 100 sessões eleitorais e em locais de difícil acesso. Desses, 40 ficam em aldeias indígenas. Uma delas é do povo Enaue, que fica em Comodoro, na divisa com Rondônia. Muitos indígenas não falam português e vão votar pela primeira vez. A Yanara Garcia e o Eliseu Isaías, também o Joacir Rodrigues, foram até lá mostrar como eles se preparam para as eleições deste domingo. Vamos ver. Fica por aqui. Daqui a pouco a gente volta a conversar sobre esses assuntos, que são muitas as dúvidas, muitas as perguntas, né? Obrigado por enquanto. Bom, eu vou para cá, vou nessa câmera aqui, Betão. Puxa para cá, por favor, que nós vamos agora para um intervalo, nosso primeiro intervalo. É isso aí, gente. Fala comigo, vamos embora. A seguir, teremos mais informações ao vivo sobre as eleições com o representante do TRE e os números da última pesquisa de intenção de voto para governo do Estado e Senado. Veja também nesta edição. Hoje é também dia de multiação, que é realizado pela primeira vez no bairro São João del Rey, em Cuiabá. E desta vez tem atendimentos especiais para a criançada, para a garotada. E agora temos imagens de onde, do centro da capital de Mato Grosso, está bem movimentado. É que é sábado pela manhã ainda, as pessoas ainda estão transitando 32 graus. Subimos um pouquinho, são 11 horas e 16 minutos. Nós voltamos em instantes. Você pega todas as informações. Já vamos embora, acabou o nosso tempo, como é que está? Acabou o nosso tempo, muito obrigado pela sua companhia em mais uma semana. Eu te vejo na segunda-feira, juntamente com a Marina Martins. Bom voto para você. Abraço. Bom voto para você. 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 Obrigado.